Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou utilizar o fontelo, eu digitei aqui carro, ele me mostrou alguns exemplos aqui que eu posso estar utilizando, eu vou utilizar aqui desse fonte away sum, porque é um tipo de fonte que nós temos que aplica esses ícones para mim, então vou clicar aqui nesse aqui, selecionei ele, pronto, ele colocou um aqui para download, ok. Vou pegar mais alguns que nós vamos utilizar, como por exemplo do Facebook, ok, vou pegar aqui, pode ser, tem três modelos, pode ser esse aqui, esse segundo, vou pegar um do Twitter, ok, pode ser esse aqui, um outro do WhatsApp, e um outro de e-mail, por exemplo, ok, beleza, então fui selecionando, né, clico aqui em download web fonts e ele vai simplesmente me dar o download dessa pasta zipada, eu vou colocar aqui para salvar arquivo, e vou mostrar para vocês o que que ele nos dá dentro dessa pasta e o que que eu preciso, então beleza, coloquei ela aqui dentro dos arquivos do site, e vamos aqui com o botão direito, extrair essa pasta, quando eu faço a extração dessa pasta, ele está me mostrando aqui sim, vou até apagar esse arquivo zipado, eu vou aqui ter alguns arquivos dentro dela, né, muita coisa aqui, esses quatro já não me interessa, o que me interessa é essa pasta fonte, com as fontes que eu peguei, com os objetos que eu peguei, e a minha folha de estilo, somente isso, então como eu já tenho pasta fonte dentro do meu projeto, eu não quero duplicar ela, eu vou copiar isso aqui, não precisa de pegar se você não quiser esse arquivo, vamos levar todos, né, vamos fazer, vamos pegar aqui toda a pasta fonte, copiar os arquivos que tem dentro dela, vou dentro do meu projeto, que é site, fontes, porque ele criou ela através do bootstrap, se ele não tivesse criado, era só colocar ali a pasta fontes, vou colar aqui, perfeito, então eu tenho aqui glicons, que são do bootstrap, para funcionar aqueles ícones, e eu tenho aqui agora novos que são do fontelo, é basicamente a mesma coisa, são só duas fontes ali, né, diferentes, vou vir aqui, vou pegar a folha de estilo dele, ó, CSS, ele tem várias folhas de estilo, porque eu posso utilizar animações, eu posso utilizar aqui diversos recursos, né, dentro desse fontelo, então eu vou copiar todas elas, vou voltar lá dentro do meu site, e vou colar aqui, ó, CSS, CTRL V, beleza, né, colei todas as minhas folhas de estilos aqui, ó, eu posso utilizar, então, né, todos esses, esses projetos, para falar a verdade, a que é necessária mesmo, é só essa fontelo, né, os demais aqui são só para animações, outras coisas que nós não vamos utilizar no momento, né, então não tenho previsão para trabalhar isso aí, nem necessidade, que é outras coisas, eu gosto de fazer com bootstrap mesmo, então aqui eu vou deixar o fontelo, beleza, somente ela, e vou ligar ela à minha página, porque ainda eu não tenho essa associação, para que eu faça essa associação, já mostrei que tem algumas formas, pelo CSS Design mesmo é possível, ó, eu clico aqui, anexar arquivo CSS existente, procurar, vou lá dentro onde eu tenho aqui o fontelo, deixa eu só desmarcar aqui, ó, nunca deixa selecionado para você fazer, pode ser que ele substitua, tá, jóia, então, sempre clica, pressiona Enter para abrir um espaço, ou para o cursor ficar ali na área onde ele vai inserir, então, façam sempre isso aí, aqui, então, vou novamente aqui dentro do, deixa eu clicar aqui, ó, CSS Design, clica no mais, anexar arquivo CSS, a mesma coisa, vai lá e seleciona o arquivo que você precisa, então, aqui, ó, no caso nosso vai ser CSS Fontelo, pronto, ok, ele vai inserir ele aqui, então, para a gente, ó, perfeito, eu tenho inserido a minha folha de estilo, e aí, como é que eu faço para usar ela? Da mesma forma que eu fiz para usar o Bootstrap, colocando o nome da classe dele aqui, ó, que foi esse Glicon Zoom Out, né, então, se eu venho aqui dentro do meu fontelo, eu tenho os nomes aqui dos meus ícones, então, eu posso chamar eles através do nome, o nome dele também você consegue visualizar aqui, ó, onde você colocou os arquivos, então, se eu voltar em arquivos, nós temos aqui as informações das fontes, né, e aqui eu tenho os arquivos SVG, os arquivos aqui que são necessários para que ele rode e exiba para mim esses ícones, eu vou apagar o que está escrito aqui, deixa eu colocar aqui não, ok, clicar novamente, deletar esse texto, porque ele acabou entendendo que eu queria deletar a folha de estilo, na próxima aula, então, eu vou mostrar como pegar esses nomes dos ícones e inserir eles aqui para que eles apareçam da mesma forma que foi no Bootstrap. Então, eu vou mostrar como pegar esses nomes dos ícones e inserir eles aqui para que eles apareçam da mesma forma 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 que eles apareçam da mesma forma